Esse é mais um sucesso dos garotos da vaquejada Estou passando por um sofrimento Um sentimento forte e perigoso Me apaixonei por uma linda moça Tô delirando, estou quase louco Já tava pronto pra falar com ela Me declarar pedi lá em namoro Porém alguém chegou pra me avisar Ela é doiva e vai se casar No desespero desavei o show Meu Deus do céu O que é que eu faço agora desse jeito Já não aguento o coração do peito Se reclamando querendo ela aqui Só tenho jeito De resolver esse problema meu Vou dar regala, vou levar mais eu Vamos viver feliz longe daqui Meu Deus do céu O que é que eu faço agora? Já tomei cana pensando no caso Quase não durmo na pista do dia Eu não esqueço aquela menina Viver com ela como eu queria Hoje disseram que ela já sabe Ficou feliz quando a mãe Ficou feliz quando a mãe lhe encontrou O noivo dela é que me perdoe Arrume outra e vai casar os dois Que esta morena vai ser meu amor Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é que eu faço agora desse jeito Já não aguento o coração do peito Se reclamando querendo ela aqui Só tenho jeito De resolver esse problema meu Vou dar regala, vou levar mais eu Vamos viver feliz longe daqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é que eu faço agora desse jeito Já não aguento o coração do peito Se reclamando querendo ela aqui Só tenho jeito De resolver esse problema meu Vou dar regala, vou levar mais eu Vamos viver feliz longe daqui Música 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 Estou chorando é por causa dela É pensando nela que eu vivo assim Essa mulher está me matando Estou me acabando sofrendo sozinho Essa mulher está me matando Estou me acabando sofrendo sozinho Música Por algum tempo a gente foi feliz Mas ela não quis a felicidade Ela foi fora e eu não sei pra onde No meu coração só restou saudade Ela foi fora e eu não sei pra onde Ela foi fora e eu não sei pra onde Pra o meu coração só restou saudade Música Mas meu amor se quiser voltar Vou lhe esperar de braços abertos É muito triste quando a gente ama Se a mulher amada não está no pé É muito triste quando a gente ama É muito triste quando a gente ama Se a mulher amada não está no pé Estou sentindo muito a sua ausência Tô sem paciência de lhe esperar Tudo que eu quero é de você comigo Porque o meu consolo é a mesa de um bar Tudo que eu quero é de você comigo Porque o meu consolo é a mesa de um bar Estou sentindo muito a sua ausência Estou sem paciência de lhe esperar Tudo que eu quero é de você comigo Porque o meu consolo é a mesa de um bar Tudo que eu quero é de você comigo Tudo que eu quero é de você comigo Porque o meu consolo é a mesa de um bar Estou sofrendo é por causa dela É pensando nela que eu vivo assim Essa mulher está me matando Estou me acabando sofrendo sozinho Essa mulher está me matando Estou me acabando sofrendo sozinho Essa mulher está me matando Estou lá em Campinas, São Paulo Amor perfeito, nenhum de fé Estou me acabando sofrendo sozinho Eu encontrei Fui amizada, apaixonada, por te fiquei Casa vazia, a esperança um dia Vê seu amor Te procurei Te procurei, por te chamei, me esperou Olha os meus olhos e me diga se você Apaixonou Espero você confirmar que pode ser Meu grande amor Olha os meus olhos e me diga se você Se apaixonou Espero você confirmar que pode ser Meu grande amor Essa vai pra toda minha família Na Lagos da Cruz E todos meus amigos Um abraço com os garotos da Vaguejá Amor perfeito Nenhum dever Nenhum dever Eu encontrei Fui amizada, apaixonada, por te fiquei Casa vazia, a esperança um dia Vê seu amor Te procurei, por te chamei, me esperou Olha os meus olhos e me diga se você Se apaixonou Espero você confirmar que pode ser Meu grande amor Olha os meus olhos e me diga se você Se apaixonou Espero você confirmar que pode ser Que grande amor Música 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 Nosso amor está mal resolvido Por favor Por favor, vê se decida O que quer pra sua vida Ou se quer ficar comigo Música Nosso amor É um caso complicado Por favor, por favor Por favor, não vai embora Quero te dizer agora Eu estou apaixonado Por favor, não vai embora Quero te dizer agora Eu estou apaixonado Não vai embora Não vai embora Estou te amando Um grande amor Não se acaba assim Eu estou no suco De amor quase louco Bebendo assim Não vai embora Não vai embora Estou te amando Um grande amor Não se acaba assim Eles todos no suco De amor quase louco Sofrendo assim Eu estou sofrendo assim Música Essa vai especialmente para o Domingos Se serve o Genito Obrigado pelo apoio Nosso amor Está mal resolvido Por favor, por favor Vê se descida O que quer pra sua vida Ou se quer ficar comigo Nosso amor É um caso complicado Por favor, não vai embora Quero te dizer agora Eu estou apaixonado Por favor, não vai embora Quero te dizer agora Eu estou apaixonado Não vai embora Não vai embora Estou te amando Um grande amor Não se acaba assim Eu estou no sufoco De amor quase louco Bebendo assim Não vai embora Estou te amando Um grande amor Não se acaba assim Eu estou no sufoco De amor quase louco Sofrendo assim Eu estou bebendo assim Eu estou roendo assim Meu amigo Belo Preço A gente A gente Brincou Por nada separou Por nada separou De cabeça quente Destruiu o nosso amor Uma briga Uma briga É natural Isso é normal Na sociedade Quando um namoro Já tem discussão Por incompreensão Ou ciúme à toa Não é tão sério Não precisa guerra Que quando um erra Que quando um erra O outro perdoa Dizendo A gente Brincou Por nada separou De cabeça quente Destruiu o nosso amor A gente Brincou Por nada separou De cabeça quente Destruiu o nosso amor Oh meu amor Vamos conversar E reatar Esse nosso amor Sei que você também tá querendo Eu estou sofrendo E não nego o que estou Vamos esquecer O nosso passado Viver abraçado Oh que coisa boa Não é tão sério Não precisa guerra Que quando um erra O outro perdoa A gente Brincou Por nada separou De cabeça quente Destruiu o nosso amor A gente Brincou Por nada separou De cabeça quente Destruiu o nosso amor Vamos nos dar Uma chance a nós Deixar a voz Do amor Falar Obedecer O nosso querer Que eu quero você E você quer voltar Olha, prometa Que a gente Volta E que alguém Goste De outra pessoa Não é tão sério Não precisa guerra Que quando um erra O outro Eu perdoa Um abraço especial Para o Iago O Cabo E o Rony Lá na fazenda Amém E ai Uau Porrozão de mar Os garoto está batendo é assim menino Queria ver o seu sorriso de novo Sentir o rosto do seu beijo de mel Há quanto tempo faz que eu não te vejo mais Qualquer hora eu vou atrás louco pra te ver Nós dois brigamos sem querer descontrolamos A então nos separamos e eu perdi você Mas se eu pudesse saber onde está E poder voar de encontrar os braços teus Iria lhe pedir perdão por tudo E te dar meu mundo que não brilha mais Agora eu descobri que eu preciso E sem você não vivo e não encontro paz Volta pra mim meu amor Preciso de você Volta pra mim meu amor Eu não sei te esquecer Sei que ainda gosta de mim Todo o seu coração Não dá pra viver assim Me tira da solidão Eu te prometo que eu vou mudar Não vou mais brincar Não vou mais brincar quando você sair Eu também Tô te esperando aqui pra estar Me tira assim Me tira da solidão Eu estou lembrando agora de uma pessoa Que partiu pra longe Despeçando amor e carinho Beijos e abraços De quem te adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que pedi a ela Pra não ir embora Eu estou lembrando agora de uma pessoa Que partiu pra longe Que partiu pra longe Despeçando amor e carinho Um beijos e abraços De quem te adora Despeçando amor e carinho Despeçando amor e carinho Despeçando amor e carinho Despeçando amor e carinho De qualquer lugar A vida sem ela Ficou tão sem graça Não passa do tempo Mas o tempo passa Por nós dois o tempo Não pode esperar Esse é o pósão Os carotos da vaquejada De Mata Grande Alagoas Pra todo o Brasil Sua antiga residência Ficou esquisita Com sua partida Embora a família Ainda me trate Com muito carinho Quando eu passo ali por perto Bate uma saudade Uma forte dor me ataca Quando estou sozinho Meu Deus como é ruim Passar naquela estrada Pra chegar na casa Da mulher amada E saber notícia De como ela está Quando eu for agora Eu vou por outro canto Sabe aquela casa Que eu andava tanto A mulher que eu amo Não mora mais lá Porrozão Os carotos da vaquejada Achei no meu travesseiro Um fio de cabelo dela Esqueci dentro lençóis Uma calcinha amarela Quem me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone E nem sei o nome dela Ficou brudada em teu nariz No cheiro do perfume dela Quem me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Hoje só uma noite de amor Não tem mais notícia dela Nem se ela é casada Pois saiu com tanta pressa Quem me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Eu soube só onde ela mora Corria pro braço dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Foi causa dela Não tem mais notícia dela É lembrando o teu passado No correr da minha vida É lembrando o teu passado No correr da minha vida Foi um homem apaixonado Por uma mulher fingida Hoje eu vi um desprezado Por você minha querida Você me deixa nervoso Por eu ser tão amoroso Que orelhado e uma sentida Adeus, porém, minha ingrata Nunca mais é de te ver Adeus, porém, minha ingrata Nunca mais é de te ver Tuas saudades me matam Você chora sem querer Pois as minhas vaquejadas Só deixo quando morrer A ideia de ter um gosto De olhar-se no teu rosto E ver a paz vai descer Hoje fui abandonado Você parte e me deixou Hoje fui abandonado Você parte e me deixou Mais um dia vai pagar Por desprezar, meu amor Vai sofrer querendo amar Vadecendo a mesma dor E eu vou ver você voltar E eu não vou te perdoar Pelo mal que me causou Alô, Cício da Peneira Compositor Red Guerra Obrigado pelo apoio, meu irmão E eu vou te ver Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Espere, vai chegar a hora Quem sabe, amanhã, talvez A falta que você me faz Pra mim é nada, vezes nada O seu amor ficou pra trás Você é página virada Agora você quer voltar Depois que magoou meu peito Eu quero tempo pra pensar Pra ver se ainda tem ver Meu coração Na sua mão Virou leitão Teve razão E não queria querer Pobre coitado Foi humilhado Tá te apertado Tá palpitando Por amar você Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Depois de tudo que me fez Espere, vai chegar a hora Quem sabe, amanhã, talvez A falta que me fez A falta que você me faz Pra mim é nada, vezes nada O seu amor O seu amor ficou pra trás Você é página virada Agora você quer voltar Depois que magoou meu peito Eu quero tempo pra pensar Pra ver se ainda tem ver Meu coração Na sua mão Virou leitão Teve razão E não queria querer Pobre coitado Foi humilhado Tá te apertado Tá palpitando Por amar você Malosão Pachicão Lá no minha pé Música 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 Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Música Música Me feriu no peito Me passou pra trás Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Música 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 Depois não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Começou a beber, começou a fumar e até se vender E hoje quer voltar, ô, pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, ô, pra me amar, quem não te quer sou eu Vai embora, é, vai embora, tudo acabou E vai embora, é, vai embora, o final chegou Vai embora, é, vai embora, tudo acabou E vai embora, é, vai embora, é, vai embora, é fim do nosso amor É, vai embora, é, vai embora, tudo acabou E vai embora, é, vai embora, é, vai embora, tudo acabou E diz por que, me fez de bom E diz por que, me fez de bom Agora cê quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Cê machucou demais o meu coração Tudo era perfeito e a gente se amava Tudo que eu vivi foi em pló de você Por causa de ouro que te acendiava Foi esse o motivo pra eu te perder Um momento fraco partiu e deixou Nosso lindo amor foi jogado ao jão O mundo da volta e nas curvas da vida Bem arrependida, querendo perdão Andando ao relento gastada do tempo E eu só lamento sua ingratidão Só resta lembrança, meu peito ferido Está preenchido com a nova paz Me diz porquê Me fez de bobo, agora cê quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Cê machucou demais o meu coração Sou pra você Eu já sofri quando você me deixou Cê tá pagando pelo mal que praticou A mesma dor, conjuro e concorreção No momento fraco partiu e deixou Nosso lindo amor foi jogado ao jão O mundo da volta e nas curvas da vida Bem arrependida, querendo perdão Andando ao relento gastada do tempo E eu só lamento sua ingratidão Só resta lembrança, meu peito ferido Está preenchido com a nova paz Me diz porquê Me diz porquê Me fez de bobo, agora cê quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Cê machucou demais o meu coração Sou pra você Eu já sofri quando você me deixou Cê tá pagando pelo mal que praticou A mesma dor, conjuro e concorreção Segura junto de moral Pelozão Essa é pra valida na rua pra retar de toda a família Eu sonhei Eu sonhei, eu sonhei Estava em seus braços, você sacudiu lá Eu me acordei Eu sonhei, eu sonhei Estava em seus braços, você sacudiu lá Eu me acordei Há muito tempo que eu venho te olhando Só vivo te paquerando Por você me apaixonei Eu sonhei, eu sonhei Estava em seus braços, você sacudiu lá Eu me acordei Eu sonhei, eu sonhei Estava em seus braços, você sacudiu lá Eu me acordei Eu me acordei Eu gosto de você E você gosta de mim Não posso ficar assim Estante sem você Eu sonhei, eu sonhei Estava em seus braços, você sacudiu lá Eu me acordei Eu sonhei, eu sonhei Estava em seus braços, você sacudiu lá Eu me acordei Vamos vencer Essa paixão proibida Pois quero, você querida Para comigo viver Eu sonhei, eu sonhei Eu sonhei, eu sonhei Estava em seus braços, você sacudiu lá Eu me acordei Eu sonhei, eu sonhei Estava em seus braços, você sacudiu lá Eu me acordei Alô Cleide, meu amigo Moisés da Lagoa Aquele abraço Oh, raqueirama de boa nordeste Essa vai pra aqueles que puxam a boiada Segura, João Cinto Carma, militeiro Oh, essa aqui é pra meus companheiros de trabalho Os bolsos taxistas da Mata Grande Tomei pra meu amigo Reginaldo Lá no Caldeirão Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi que eu quero ver Se você não puxar Eu vou lhe perguntar Não puxou por quê Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi que eu quero ver Sei que eu tava lutar Só vou lhe classificar Se esse boi valer Todo gado preso Tem medo do peso Do braço desse vaqueiro Ele só sai pegado Só porque tem um carro importado Valendo muito dinheiro Coitado aí vaqueiro Ele é ligeiro Igual um gato Não tem chance Esse boiato Pra nós não perder dinheiro Cuidado aí vaqueiro Cuidado aí vaqueiro Ele é ligeiro Igual um gato Não tem chance Esse boiato Pra nós não perder dinheiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi que eu quero ver Se você não puxar Eu vou lhe perguntar Não puxou por quê Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi que eu quero ver Sei que eu tava lutar Só vou lhe classificar Se esse boi valer Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi que eu quero ver Se você não puxar Eu vou lhe perguntar Não puxou por quê Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi que eu quero ver Sei que eu tava lutar Só vou lhe classificar Se esse boi valer Todo gato preso Tem medo do peso Do braço desse vaqueiro Ele chega a pesar Porque um carro importado Valendo muito dinheiro Cuidado aí vaqueiro Ele é ligeiro Igual um gato Não tem chance Esse boi Pra nós não perder dinheiro Cuidado aí vaqueiro Ele é ligeiro Igual um gato Não tem chance Esse boi Pra nós não perder dinheiro Puxa o boi Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi que eu quero ver Se você não puxar Eu vou lhe perguntar Não puxou por quê Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi que eu quero ver Sei que o cavalo dá Só vou lhe classificar Se esse boi valer Puxa o boi que eu quero ver Abraço especial para o Simão e Família No Parque Férias do Gado do Caldeirão Valeu meu irmão! Eu tenho medo de ir pra festa De encontrar com ela A mulher que eu mais amei E que sofro por ela Os braços de outro homem Se vou tentar ver Posso não me segurar Me dá em querer brigar Com ciúme de você Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a esperar Meu coração qualquer tempo lhe cai E você já sabe pra onde voltar Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a esperar Meu coração qualquer tempo lhe cai E você já sabe pra onde voltar Um abração pra Isaac, Walter e Cirino Lá na Cimina 2 Deixa o Gado passar meu irmão Eu já não ando mais na rua Não sento na praça Nem vindo todos os lugares que a minha bela passa É pra não fazer besteira Não manchar meu dom Se vou aguentar eu não sei A mulher que mais amei Do braço de outro homem Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a esperar Meu coração qualquer tempo lhe cai E você já sabe pra onde voltar Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a esperar Meu coração qualquer tempo lhe cai E você já sabe pra onde voltar Não vou me isolar do mundo Deixa de deixar de viver Pra vê-la com alguém Prefiro não ver Porque é muito triste perder a amada Ter a mulher que foi sua Beijando outro na luz E passeia de mãos dada Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a esperar Meu coração qualquer tempo lhe cai E você já sabe pra onde voltar Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a esperar Meu coração qualquer tempo lhe cai E você já sabe pra onde voltar Faço especial pra Josinei Facultes Seu esposo Tadeu E também para o Cícero de Rosa Valeu! Valorzão pra Doge Boeiro do Parque Estrela do Gato O Parque tá no Rio Márcio Corredeiro Segura, vaqueiro! Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Onde o touro, tira o pé Meu cavalo, põe a mão Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Onde o touro, tira o pé Meu cavalo, põe a mão Quando eu chego em festa de vaquejada Em pegas de boi no mato Ou corridas de morão Se tiver mulher bonita É a minha perdição Chamo logo pra beber Com grande satisfação Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Onde o touro, tira o pé Meu cavalo, põe a mão Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Onde o touro, tira o pé Meu cavalo, põe a mão Sou um vaqueiro aflamado do sertão Com meu uniforme de couro Peneira chapéus de boi Pode ser um touro valente Nós traz ele pra morão Por isso eu digo a vocês Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Onde o touro, tira o pé Meu cavalo, põe a mão Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Onde o touro, tira o pé Meu cavalo, põe a mão A vaqueirão, chegando tudo encorado Com seus cavalos zelados Pra derrubar barbatão E a mulherada já tá por ali dançando E o jorginaldo tá cantando Que levanta o poeirão Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Onde o touro, tira o pé Meu cavalo, põe a mão Vaqueiro, presta atenção Vaqueiro, presta atenção Onde o touro, tira o pé Meu cavalo, põe a mão Essa aqui vai especial E manda porra E salta o porra E o boi no chão Tem boi na arena Tem uma morena em meu coração E manda porra E salta o porra E o boi no chão Tem boi na arena Tem uma morena em meu coração Na vaquejada quando eu fui chegando Logo tô chamando Me aproximerei Do lado de uma mulher sorrindo Um beijo me pedindo Me apaixonei Me controlei do cavalo agitado Pra pegar o gado Para ter o fim bem Me candeei com o olhar da morena Só de um boi na arena Só de um boi na arena A pressa deu o vete Me candeei com o olhar da morena Só de um boi na arena A pressa deu o vete Me manda porra E salta o porra E o boi no chão Tem boi na arena Tem uma morena em meu coração Me manda porra E salta o porra E o boi no chão Tem boi na arena Tem uma morena em meu coração Tem uma morena em meu coração Me aproximerei Do lado de uma mulher sorrindo Um beijo me pedindo Me apaixonei Me controlei do cavalo agitado Pra pegar o gado Para ter o fim bem Me candeei com o olhar da morena Só de um boi na arena A pressa deu o vete Me candeei com o olhar da morena Só de um boi na arena A pressa deu o vete Me manda porra E salta o porra E o boi no chão Tem boi na arena Tem uma morena em meu coração Me manda porra E salta o porra E o boi no chão Tem boi na arena Tem uma morena em meu coração Tem boi na arena Tem uma morena em meu coração Tem até mulher É, Morena no chão O Mal Tem uma mais EF Tem uma vez que eu ganarei Pasar preso e